Amigo! Você voltou à vida! Amigo? O amigo deu a volta. Amigo! Oi! Ai! Não, 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 não acredito nisso que você tá me batendo em mim. Porra, mano! Olha, é bem difícil, véi! E não é fácil, não! Ah, esquece ele, corre! O amigo é... O amigo é foda. Corre! É difícil, mano! Melhor um cara fácil, não! Ele parece um player jogando comigo, tá ligado? Opa! Cheguei no final! Opa! Os dois se chutou, velho! Hum. decrease. Diferente pra vento. $35. $16. pra ele dar aqueles efeitos de luz na Skoda e isso aqui já tá bom já Dragon Crest, Shield Crest, Shield... é a mesma coisa tá ligado, tá ligado, tá ligado ele só tem menos resistência a fogo físico ele tem mais resistência mágico ele tem mais, fogo tem menos a diferença do Crest e do Dragon é a resistência mágica e fogo porque o resto é bem da hora mano ô mano por que será que quando você tá em casa você começa a ouvir coisa né velho eu não sei não velho, só que você é tudo da sua mente porra velho porra velho vem cá João sem braço acho que já deu agora aqueles bichinho rosa parece mó João sem braço mano tem que ser o o o o o o o o o Pronto, agora eu vou matar o boss. Conquista desbloqueada. Crawl Kryon. Ah, não acredito, velho. Ah, não, não acredito. Brinde do Avatar desbloqueado. Nossa, ganhei um brinde do Avatar. Nunca ganho nada nesse Avatar. Avatar? A única coisa... É, o Avatar do Xbox, sabe? Bonequinho. Ah, sim. Tem jogo que dá um... Dá uma sopinha pro personagem. Na sopa. Na pessoa. Na roupa. Ah, tá. Na sopinha. Ah. A única coisa que eu ganhei até hoje é uma touca do Gears of War. Quando eu zerei, né, o 3. E uma... E uma... Máscara da Dilma. Do... Sands roll the third. Ah, tá. Pensa essa coisa. Da Dilma.